Gurizada, o negócio é o seguinte, o que há de verdade na informação que circulou hoje que diz que o técnico Renato Gaúcho está ajudando a direção do Grêmio a renegociar para baixo o salário do grupo de jogadores? É sobre isso que este vídeo vai tratar. Vamos lá então, vamos falar sobre essa situação que envolve o técnico Renato Gaúcho, que estaria ajudando a direção gremista a renegociar uma redução salarial do grupo de jogadores do clube. Antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, deixe o seu like, compartilha com os amigos o seu joinha aí para dar essa moral, mas principalmente te inscreve no meu canal, aqui tem jornalismo esportivo com isenção, com imparcialidade e com independência, opinião sempre calcada em cima da informação. Te inscreve aí no canal. Circulou hoje em Porto Alegre uma informação de que o técnico Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, estaria ajudando a direção gremista como moderador para uma renegociação salarial com o grupo de jogadores. O Grêmio, até agora, só negociou com o grupo a postergação para os próximos meses, talvez até parte para o próximo ano, de parte do salário que está no direito de imagem. Isso já está acertado. Mas alguns clubes, como o Internacional, já reduziram aí o salário dos seus jogadores. O Internacional talvez tenha sido um dos pioneiros, partiu dos jogadores, um pedido de reunião. Mas o Grêmio, e hoje o Paulo Luz deu entrevista à Rádio Bandeirantes, ainda não fez este movimento. Esta é a primeira informação. Aliás, eu já havia conversado com o Paulo Luz, que comanda o futebol gremista, na semana passada, e ele havia me dito isso e a situação, portanto, não mudou. Nesta entrevista que deu à Rádio Bandeirantes hoje, Paulo Luz disse que a situação ainda não mudou, mas o Grêmio está avaliando constantemente. Portanto, esta é a primeira informação. O Grêmio ainda não discutiu com os jogadores uma renegociação para a redução salarial. E é uma informação importante esta. O Grêmio está esperando uma melhor definição do cenário quando voltam às competições e aí avaliar se tomará essa medida ou não. Mas está deixando esta medida para uma última etapa, para uma última tentativa de minimizar o abalo financeiro da pandemia nos cofres do clube. Bem, mas hoje houve uma informação de que o Renato estaria ajudando, atuando como moderadora. É claro que essa é uma informação boa para o Renato, mas ela não é verdadeira. Nesta entrevista que o Paulo Luz deu à Rádio Bandeirantes, eu participei e tive a oportunidade de realizar três perguntas sobre este aspecto. Primeiro, perguntei a ele. Bom, portanto, ele disse na resposta que deu ao Bagé e ao repórter Matheus Dávila, ele reiterou que o Grêmio ainda não reduziu o salário dos jogadores e nem começou uma discussão com o grupo. Perguntei a ele. Vice-presidente Paulo Luz, se o Grêmio o fizer, ou seja, se o Grêmio for renegociar salários, vai utilizar o Renato como mediador? Terá que utilizar o Renato? Ele destacou a liderança, disse que o Renato é um agregador, que tem capacidade para atuar como moderador e que até o Grêmio poderia estudar uma atuação conjunta, na opinião do Paulo Luz e seria inteligente. Aí eu ponderei para ele o seguinte. Mas como é que o clube vai cobrar do Renato depois resultados de campo se ele tiver que atuar também como dirigente, pois este é papel de dirigente e não de um profissional, de um técnico do clube? E ele concordou e disse assim. Não, isso só vai acontecer por iniciativa própria, se o Renato decidir em algum momento funcionar como elo de ligação. Mas este Meneghete, me disse o Paulo Luz, é um assunto tão relevante que será tratado pelo presidente do clube, ou seja, pelo presidente Bousan. E acho que esta é uma decisão acertada do Grêmio. E aí eu enfatizei. Então o Grêmio não pedirá apoio do Renato para renegociar com os jogadores uma possível redução salarial? Ele foi enfático, o vice-futebol Paulo Luz. Não o faremos por tudo que colocastes aí e também para não criarmos nenhum constrangimento para ele, Renato. O que o Paulo Luz está dizendo quando ele fala assim? Não o faremos por tudo que colocastes aí. E aí eu vou colocar a minha opinião que estava embutida na pergunta ao Paulo Luz. O Grêmio não pode pedir socorro para o Renato para que ele atue como moderador, pois este é papel de dirigente. O Renato é muito grande, ele é o maior ídolo do Grêmio, maior ídolo do clube, da história do clube. Dificilmente aparecerá alguém com tamanha idolatria como o Renato, campeão dentro de campo, campeão na casamata como técnico da Libertadores da América. Ele tem milhares de adjetivos que a gente pode colocar aqui que enaltecem e fortalecem a sua idolatria. Mas hoje ele é um funcionário do clube. E este papel de chamar o jogador para renegociar o grupo, ou quem faz é o executivo, executivo de futebol, ou executivo do clube, ou um dirigente, o vice de futebol, ou o presidente, Romildo Bousan. Esse papel não pode ser feito pelo Renato. Como é que você vai chamar o Renato para que ele renegocie com os jogadores, ou atue como moderador, ou como agregador, por mais que ele tenha essas virtudes, e eu concordo e acho que ele tem? E depois se o time não vai bem dentro de campo, como é que você chama o Renato para cobrar resultado? Peraí, eu te ajudei lá atrás para baixar o salário do jogador, agora tu quer me cobrar porque eu perdi um granal, porque eu perdi um título? O Grêmio não pode fazer isso. O Grêmio não pode, sob forma alguma, fazer isso, até porque o salário do Renato também terá que ser reduzido. Se será mexido um dia o salário do grupo de jogadores, e o Grêmio ainda não o fez, e não está ainda no radar do Grêmio isso, o Grêmio está monitorando, o salário do próprio Renato terá que ser também renegociado. Então como é que você vai reduzir o salário do profissional, do técnico, e pedir que ele negocie com os jogadores? Não de forma alguma. O Renato vai atuar depois como gestor de vestiário para tranquilizar o grupo. Isso sim, este é o papel da liderança. Mas a negociação em si não cabe ao Renato. O Grêmio jamais poderá ter esta atitude que, no meu entendimento, seria uma atitude amadora. Imagina no caso do Internacional, por exemplo, chamar lá o Cudê, Cudê, renegocia aí com um grupo de jogadores uma renegociação salarial. Chama lá o Mister lá no Flamengo, o Jorge Jesus, ô Mister, renegocia aí com o grupo, a gente vai ter que renegociar o salário. Claro que não. Isso não é o papel do técnico. O papel do técnico é organizar time e ser um bom gestor de vestiário. Feita a renegociação para menos, feita a redução salarial, bom, aí cabe ao técnico como líder, sim, estar com o grupo, mostrar que todos os clubes estão passando por isso, mostrar que a pandemia atinge todos os setores. Ok, aí é o papel da liderança e o Renato tem plena capacidade para agir nesse sentido. Mas dar a incumbência para o Renato renegociar salário com o grupo de jogadores, gente, seria uma atitude incompetente e amadora. E segundo o Paulo Luz disse na entrevista à Rádio Bandeirantes hoje, isso não será feito. Ah, o Renato pode, por iniciativa própria dele, querer participar e querer ajudar. Eu até, pelo que eu conheço o Renato, eu acho que não, viu? Eu acho que ele não é afeito a esse tipo de participação. Eu acho que esse tipo de informação, quando vaza, talvez de alguma assessoria, do treinador, é para tentar resgatar a sua imagem perante a opinião pública. Olha como o Renato é um cara legal. Ele não está trabalhando em Porto Alegre, ele está lá no Rio de Janeiro, mas ainda assim está ajudando a direção. Quando eu acho que, na verdade, o Renato tinha que estar em Porto Alegre trabalhando e ajudando a direção, estando aqui, comandando os treinos, conversando com os jogadores, esses que têm propostas, possibilidade de sair, acalmando o seu grupo, colocando foco nas competições, quando elas retornarem, atentos ao calendário. Eu acho que este é o papel do treinador. Renegociação salarial, ou o executivo de futebol, ou o executivo do clube, ou o dirigente. E, pelo que disse o Paulo Luz, o Grêmio realmente não irá cometer esta barbeiragem. Esse processo será liderado pelo presidente Bolzano, com os executivos do clube, e se assim for feito, será bem feito, tenho certeza disso. Retoria, gurizada. Vai, um abraço.